O meu principal objetivo é a minha missão, porque quem está num clube como o Palmeiras só pode pensar numa coisa, é vencer. Defender as nossas cores, o verde e o branco, até à morte, mas as regras do jogo para mim são muito claras. Ou ganhas ou ganhas. Para a apresentação do nosso novo treinador, o senhor Abel Ferreira. Abel, a família Palmeiras está junto com você nesse trabalho. Seja bem-vindo, muito sucesso, que venham muitas vitórias e avante palestra. Bom, agora o professor Abel Ferreira vai dar uma... Acima de tudo a organização e a grandeza do clube. O que mais me impressionou, porque também fiz o meu trabalho de casa, uma coisa é aquilo que te dizem, outra coisa é aquilo que tu sentes quando estás dentro do clube, quando estás dentro da academia. A sua organização, a sua grandeza, o plano que tem para o presente e para o futuro, a forma global como vem o futebol. Agradou-me imensamente por isso mesmo, por ter um plano, por ter organização, por saber aquilo que querem. E quando assim é sempre muito mais fácil estarmos próximo de atingir aquilo que queremos, que é vitórias e títulos. Abel é... Eu sou um homem de convicções. Eu gosto de seguir os meus instintos, eu gosto de seguir... gosto de desafiar. Não foi porque os outros disseram, não foi porque os outros me mostraram. Foi por única e exclusivamente convicção de que tenho que, juntamente com o Palmeiras, acrescentar títulos à minha carreira. E só estando próximo e junto dos melhores, é que isso é possível. E acima de tudo foi isso, foi a minha convicção e a vontade de querer representar um grande clube. Como disse, fiz o meu trabalho de casa, seguramente como o clube fez, ao apostar em mim. E muito honestamente, acho que gosto das cores verde e branco. É algo que me... é o destino, se calhar, mas é algo que me persegue na minha carreira enquanto jogador, enquanto treinador. E, portanto, não foram treinadores. Foi única e exclusivamente a minha vontade e a minha convicção de querer ser melhor e de me juntar aos melhores. Eu atravessei o Atlântico, não fui para vir para aqui fazer férias ou conhecer a cidade. Vim para aqui para trabalhar junto do clube, vim para aqui para ganhar. O meu principal objetivo é a minha missão. Porque quem está num clube como o Palmeiras só pode pensar numa coisa, é vencer. Não há outra forma. Deixa só... Alterar, para não dizer corrigir. A minha referência no futebol é o conhecimento. Eu vou dizer isso sem problema nenhum. Aqui a direção queria que eu fizesse um vídeo para fazer a minha apresentação quando estava em Portugal. Eu disse, não faço. Vou falar primeiro com os jogadores. Falei primeiro com os jogadores e com o treinador. Antes do jogo, no dia anterior ao jogo. Porque é deles que eu dependo. É para eles que eu trabalho. É com eles que vamos ganhar. Não é com mais ninguém. E, portanto, não só eles, mas quem trabalha no clube. Ninguém está acima da grandeza do clube. Trabalhamos todos para o mesmo. E todos os profissionais que estão aqui dentro só têm uma missão. Dar o melhor de si para proporcionar todas as condições aos nossos jogadores e ao seu treinador. Para que, ao domingo, possamos dar as alegrias aos nossos adeptos. Boa tarde, Abel. Mas as regras do jogo para mim são muito claras. Ou ganhas ou ganhas. Eu vivo a minha vida particular e profissional com muita intensidade. Defender as nossas cores, o verde e o branco até à morte. E pela grandeza do clube e vontade de querer representar este clube. Que estou aqui, do coração e alma, para dar o melhor de mim para ajudar este clube. Obrigado. Mas deixa só dizer também uma coisa muito clara para todos. No projeto, tu tens que ganhar. Isto aqui não há... No projeto, tu tens que ganhar. Agora, o adversário que tem dentro deles, porque para mim no futebol, esse aqui é o grande segredo, é que tu tens a capacidade de seres melhor do que tu próprio a cada dia que passa. Estes jogadores só estão a fazer o que estão a fazer porque têm os jogadores mais experientes que os ajudam. E é bom que isso fique claro aqui. Porque no futebol ninguém consegue nada sozinho. Se o Gabriel Menino está na condição que está, se calhar é porque o Mike e o Rocha os ajudam. Se calhar o Patrick de Paulo ou o Verão e o Wesley estão onde estão, é porque se calhar o William também os ajuda. É porque se calhar o Luís Adriano também os ajuda. É porque se calhar o Filipe Melo também cobra. É porque se calhar o Luan também puxa por eles. E portanto, isto é uma mescla, e isso eu gosto, de gente experiente, que suporta os mais novos. E os mais novos, que querem, querem fazer carreira, têm vontade, têm sangue na guerra, querem crescer, mas têm que crescer juntos. Não há outra forma dentro de um clube que não seja este com respeito, porque isso é determinante, com amizade, isso tem que existir, respeito, amizade e competitividade. Porque eu lembro-me quando era jogador, eu era mais novo, e tinha um jogador mais experiente naquela posição, e eu fazia tudo para, só não roubo o lugar se não puder. E nós sabemos disso. E os mais velhos só têm que fazer uma coisa, os mais experientes. É exigir deles e dar o exemplo. Que temos um calendário, eu ainda vou ter que perceber se fomos nós que o fizemos, se foi assim que tinha que ser, porque é maluco, é maluco. Vim para ensinar, vim para aprender, não sei tudo, não sou o melhor treinador do mundo, mas tenho a ambição que o Palmeiras tem. Quero estar em todas as condições e fazer de tudo para ganhar. É isso que tenho na minha cabeça. Ainda bem que fala no ego. Fica já aqui um conselho para eu ouvir, porque quando falo também me ouço, e para os meus jogadores. Nós temos que ser muito equilibrados em todos os momentos. Eu vou perder, eu vou ganhar, vão dizer que eu sou o melhor, vão dizer que eu sou o pior, e eu e os meus jogadores. Mas há uma coisa que não pode mudar nunca. É acreditar naquilo que fazemos. Eu tenho uma regra na minha vida enquanto treinador, que é 24 horas. 24 horas para chorar de uma derrota, ou 24 horas para celebrar de uma vitória. E a partir daí, é seguir o nosso caminho. Isso é que não pode vacilar. É naquilo que nós acreditamos. Isso não vacila. Uma coisa vocês podem ter, todas a certeza absoluta. Todas as minhas decisões, toda a equipa que eu escolher, tudo o que eu fizer, só tenho uma única intenção. É que o Palmeiras vença. Todas as minhas decisões, e vão criticar porque é que tirou este, porque é que meteu aquele, e normalmente quando não se ganha, os bons jogadores são os que não jogaram. É sempre assim, é aqui, é na China, em todo o lado, em Portugal, em todo o lado. Mas todas as minhas decisões, é o que é que é melhor para o clube, o que é que é melhor para o grupo, o que é que é melhor para nós ganharmos. E tem sido essa a minha forma de ser e de estar, e isso eu não vou alterar, porque há uma pergunta que eu faço a mim muitas vezes, é o que é que me trouxe até aqui? O que é que me trouxe até aqui? E em momentos de dificuldade, lá vem a pergunta, o que é que me trouxe até aqui? E quando ganho, o que é que me trouxe até aqui? E é por isso que gosto muito dessa palavra de equilíbrio, não gosto da palavra ego, não gosto da palavra eu, e gosto muito da palavra nós, nós ganhamos, nós perdemos, nós estamos juntos, mas estamos juntos quando? Sempre ou só quando ganhamos? Somos adeptos de quê? Do clube ou somos adeptos da vitória? É isso que nós temos que decidir. E eu sei muito bem aquilo que quero, o clube também sabe muito bem aquilo que quer, os jogadores têm mostrado que têm uma vontade e uma ambição tremenda, não é eu, é nós. Na sua entrevista hoje, você falou muito sobre... E é difícil para nós, mas também é difícil para os nossos adversários. Não somos só, não é só o Palmeiras que vai ter 18 jogos em dois meses, somos todos. Já tem, tem esse peso na história, ainda há um bocado peguei ali no livro da história, é pesado, é muito pesado. O ter um jogo propositivo, ou ter um jogo ofensivo, não significa que vamos ter sempre a bola o jogo todo. Nenhuma equipa do mundo consegue ter a bola o jogo todo. Nós temos que perceber os momentos do jogo. E quando for o momento para nós termos bola e fazer jogo propositivo, propositivo, nós vamos o fazer. Quando for o momento de ter que juntar tropas e ter que defender, nós temos que o fazer também. Foi aquilo que o Palmeiras fez muito bem no último jogo. Perceber os momentos do jogo e aproveitá-los. E como disse, é difícil, mas é difícil para todos. Este contexto de 18 jogos, sem desculpas, é para nós e para os outros. Disse. Tive momentos em que me aplaudiram, tive momentos em que me xingaram. Faz parte. E o adepto tem todo o direito, quando não vê a equipa a jogar como ele quer, de xingar. Como também tem o direito de aplaudir quando vê a equipa a jogar bem. Isso faz parte. E nós, profissionais, treinadores e jogadores, temos que saber lidar com isso. O que nós temos que ter a certeza absoluta, e isso eu não posso deixar com o profissional do Palmeiras, do primeiro ao último segundo, não sua camisola um dia de tudo até o fim. Vamos tentar procurar, aliar essa vontade, essas capacidades volitivas, o ADN do clube. Aquilo que faz este clube ser diferente pela história que tem, grande história, rica história, o maior campeão brasileiro. Agora volto aqui a referir, não sou eu que o digo, são treinadores vencedores, são quem está há mais tempo no clube, é preciso tempo. Agora, a gente sabe e também não, a regra também é clara para mim, é preciso ter, mas também é preciso ganhar. Preciso ganhar. Não há, não há, não há outra forma. Ou ganhas ou ganhas. Não há outra forma. O senhor não. Obrigado. Bem-vindo aí ao Brasil. O senhor chega por um... O senhor se preparou, ou você se preparou, para enfrentar tudo isso. Agora que siguei, já me quero admitir. Obrigado. Eu tenho a minha mulher, quando chego a casa e porque tirei um jogador ou meteu outro, até ela me xinga. Porquê é que fizeste isso? Porquê é que tiraste aquilo? Porquê é que meteeste outro? Também estou. Porque a ideia, não tenham dúvidas, tudo o que eu faço, tudo o que eu faço, todas as minhas decisões, da minha equipe técnica, da estrutura do futebol, é o que é que é melhor para o clube. E vou voltar, é o que é que me trouxe até aqui. E é nisso que eu me vou focar. A minha decisão também passa por tomar, no momento certo, que é agora, as melhores decisões. Não para o meu ego, não o que é que é melhor para mim, porque vocês, se forem atrás, sabem como é que as minhas equipas jogam, é o que é que é melhor para o Palmeiras agora. O que é que é melhor para a equipa do Palmeiras agora. Essa vai ser a minha decisão. O que é que é melhor para o clube, o que é que é melhor para os jogadores, essa vai ser a minha decisão. Eu tinha um sonho de representar a Seleção Nacional de Portugal. Na altura, muito bem preenchido, na lateral direita com grandes jogadores. E o Filipe Scolari chamou-me para fazer 15 dias de trabalho, na altura que ele apura Portugal para o Europeu. Perdemos com a Grécia no final. E foi ele também que me chamou quando estava no Sporting. Teve uma conversa espetacular comigo, ainda me lembro. Tínhamos dois jogos, que os primeiros jogos veio ter comigo. Fiquei de fora. Ele me disse, Abel, não se preocupe não, se nós conseguirmos a qualificação já neste jogo, eu te dou a oportunidade de tu estreares no outro. Infelizmente, isso não aconteceu. E tivemos que ir para a última no Porto, no Dragão, naquele célebre frase que ele disse, que o burro sou eu. Todos vocês se lembram dessa expressão dele. Eu estava lá nessa equipa. E, portanto, ótima relação também com treinadores brasileiros. Sério? Por favor, Rafael Delmanto, da mídia palmeirense. Já vos disse, nós temos o nosso lateral esquerdo com 17 jogos seguidos e a top. Vinha top. 17 jogos seguidos. Pam, pam, pam. A top. Mas para isso vai ter que correr. Vai ter que correr muito. Porque ninguém me garante, a mim, nem a ninguém, se eu tiver os melhores jogadores que vou ganhar. Ninguém me garante. Agora, nós temos é que ter a melhor equipa. Se podemos não ter os melhores jogadores. Mas se tivermos a melhor equipa, estamos mais próximos de ganhar. Porque nem aos treinadores que têm os melhores jogadores, ao Guardiola, ao Klopp, aos treinadores top, aos de Barcelona que têm o Messi, ou das Juventus, nem esses que têm os melhores jogadores lhe garantem que vai ganhar. Agora, eu acredito é que quem tem a melhor equipa, quem tem a melhor equipa, tem mais probabilidade de ganhar. Porque eu não prometo resultados. Eu não prometo títulos. Eu prometo trabalho e que tudo faremos para que o Palmeiras em cada jogo de primeiro a último segundo jogue para ganhar. isso... Eu não prometo... Obrigado.